A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento. Vale do Lago Residencial. A tranquilidade que você procura para viver. Condomínio todo murado, salão de festas, quiosques, cachoeira, área verde, pista de caminhada, quadra de teteca, vôlei de areia, campo society gramado, estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas. Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia. Informações e vendas 32 3578 1861 32 98405 7383 ou 32 984317208 Antiga Rodovia, Rua Capitão Antônio Ribeiro, em Guidoval, www.valedolago.eco.br